Desenhas felicidade sem papel Contigo o meu mundo fica mais belo Fica mais belo Dizes que não tens lado artístico mas ele evidenciou-se O meu mundo colorístico a tua presença trouxe Um troço tão doce das cores que eu não via Se não fosses tu ainda hoje não sabia Azul é harmonia, desgosto ficou para trás Tenho o espírito composto pelo branco da paz Tu estás, tu dás um toque incrível Trazes lilás ao meu espectro invisível És a cor flexível, castanho são estrelas Porque nos teus olhos eu consigo vê-las Viajo pelo cosmos onde me revela as telas Conexão além dos corpos nas mais belas aquarelas Desenhas felicidade sem papel Contigo o meu mundo fica mais belo Fica mais belo Fica mais belo Desenhas felicidade sem papel Contigo o meu mundo fica mais belo Fica mais belo Fica mais belo Dizem que paixão é vermelha Fica mais belo 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 Desenhas felicidade sem papel Contigo o meu mundo fica mais belo Fica mais belo Sem felicidade sem papel Sem felicidade sem papel Contigo o meu mundo fica mais belo Fica mais belo Fica mais belo Fica mais belo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma